A dupla cometeu o assalto em plena luz do dia. A moradora do prédio é empurrada pelo assaltante que usa o uniforme dos carteiros. Enquanto ele imobiliza a vítima, o comparsa também invade o imóvel. Uma senhora bateram no interfone da casa dela, dois indivíduos, um deles com o fordamento, com a vestimenta característica e a própria de um servidor dos Correios, se identificando como carteiro, dizendo para ela que tinha uma entrega. Ela de pronto foi lá para receber essa entrega e aí ele pediu, como é de praxe em todas as entregas, pediu para fazer a assinatura ali, enfim, para receber o bem. E no momento que ela abriu o portão, então, os dois indivíduos, como mostra no vídeo, eles então empurram ela com violência, empurram ela para dentro da casa, imediatamente o suposto carteiro ali dá um mata-leão nela justamente para intimidar e mostrar a força e a agressividade para que ela não ofereça resistência e entram na casa dela. Roubaram ali notebook, alguns telefones e algumas outras coisas dentro da residência. O falso carteiro cometeu o crime utilizando máscara e boné, para não correr o risco de ser reconhecido. Mas além do flagrante registrado pela câmera, a polícia recolheu outras pistas. Foi localizado ali uma prancheta, onde tinha o nome da senhora, com o endereço correto dela e alguns números de telefone. Então nós estamos conversando aqui para ver como é que chegaram esses dados. Então foi algo que nos chamou a atenção, isso já está de posse da polícia civil e nós estamos atrás aí para ver o que a gente consegue para ver esse modo desoperante desse pessoal. A Brigada Militar faz buscas para identificar e prender os criminosos. E reforça que toda a comunidade precisa ter atenção na hora de receber as mercadorias em casa. O porteiro de um prédio que já está ali há algum tempo, ele conhece quem são as pessoas que geralmente vêm. Geralmente o carteiro que é daquela região, geralmente é um ou dois, são mais ou menos os mesmos que circulam pelaquela redondeza. Mas que em qualquer situação em que o porteiro ou o síndico, ele sentir qualquer tipo de desconfiança da atitude, a dica de segurança é simples, é 190, que nos ligue imediatamente para que a gente possa lá fazer a identificação das pessoas, que a gente possa aproximar e que enquanto não tiver a segurança e a certeza de que se trata realmente daquela minha entrega, dentro do possível, que não se abram o acesso para que ele possa entrar dentro do condomínio, dentro do prédio, dentro da casa. O imóvel que foi alvo dos criminosos fica no bairro Higianópolis, na Zona Norte de Porto Alegre. E segundo a Brigada Militar, crimes como esse não são comuns na região. Ao longo de todo esse ano de 2023, são 10 meses que nós estamos aqui, nós tivemos 13 ocorrências dessa natureza. Então a gente sabe que uma população gigante, como é da área do 11, inúmeras residências, é um número baixo. Porém, não deixa de ser um crime menos importante. A Polícia Civil investiga o caso. Qualquer informação sobre os criminosos pode ser repassada de forma anônima, através do 190.